Pessoal, vamos falar sobre os corporativistas brasileiros que estão querendo taxar compras do exterior. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Apendicite, índio vendedor e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que está acontecendo? Parece que teve um movimento de alguns empresários, o que inclui o Luciano Hang da Havan, que está prestes a entrar na carreira política meteórica dele, que vai acabar, antes de começar, se ficar insistindo nesse tipo de brincadeira. E também o CEO da Multilaser e um monte de outras pessoas que têm grandes empresas no Brasil, com aquela velha lorota da, ah, não, vamos proteger a indústria nacional. Existem pessoas burlando os impostos através da AliExpress, Wish, Shine, Shopee, Mercado Livre. E não sei o que lá, vamos taxar essas pessoas para ficar todo mundo igual e coisa e tal. Olha o absurdo dessa ideia. O que esse pessoal deveria estar fazendo é buscando maneiras de pagar menos imposto. Não exigir que a pessoa que compra pague mais. Vocês percebem que vocês estão atuando contra o seu cliente? Você está fudendo a pessoa que é um cliente potencial seu? Imposto é roubo. O que vocês têm que fazer é arrumar maneiras de comprar mais barato ainda e vender barato aqui. Ah, eles estão falando aqui que tem um esquema de reetiquetagem na Suécia, que o pessoal usa para trazer coisas com menos impostos e coisa e tal. Pô, beleza, Havan. Vai lá e faz isso, seu Luciano. Manda os seus produtos tudo com reetiquetagem da Suécia. Pronto. Equilibrou o mercado rapidinho. Ah, não, mas o pessoal bota um valor menor na nota. Beleza, faz isso também. Qual... Por que encher o saco do cidadão, da pessoa física, do indivíduo que está querendo se proteger do monstro estatal, da máfia do governo brasileiro? Por que fazer isso aumentando impostos? Isso é um absurdo completo, é o que eu falo. Tomara que essas empresas todas vão à falência. Eu tenho certeza que esse pessoal todo... Quem é que compra coisa da Multilaser, cara? A Multilaser só vende para governo, no final das contas. A Havan... Eu levava até a sério que o cara conseguiu fazer uma loja e coisa e tal, muito bacana, muito legal. Mas se já está nessa brincadeira aqui, pronto, já virou corporativista também. Eu começo a ver toda uma outra luz aí dessa relação do Luciano Hang com o Bolsonaro. Realmente dá para ver o negócio. Ele não me ajuda aqui, que eu te ajudo daí. E realmente fica muito feio para os dois lados, né? Então, falando aqui sobre a prática conhecida como cross-border, não sei o que é lá, e estão mandando contrabando digital. Não, não é contra... Gente, contrabando não é crime. Quem é vítima do contrabando? Não tem vítima, porra. Só porque o governo deixou de cobrar a taxa de segurança dele, ele é vítima? Não, porra nenhuma. O governo é agressor. O governo é que inicia violência contra pessoas pacíficas. Você não está agredindo ninguém, o vendedor não está agredindo ninguém, vocês fazem um negócio de comum acordo, você manda o dinheiro para ele, ele te manda a mercadoria. Ninguém agrediu ninguém aqui. Aí vem o governo, não, cadê minha taxa de proteção? É uma máfia essa porcaria. E que história é essa? Mas o que me dá mais raiva é isso. O empresário, ele deveria pegar justamente desse lado. Olha só, imposto é roubo, não pode. Tem que fazer o contrário, tem que diminuir o imposto para ficar competitivo com essas compras diretas lá de fora. Por que os caras falam? Não, vocês estão perdendo não sei quantos bilhões de receita, contrabando digital e não sei o que lá. Sendo que tudo aqui está na lei, ninguém está fazendo nada fora da lei, não. Você acha que o mercado livre está fora da lei? Não, ele obedece tudo lá. Quando você compra coisa e a receita resolve taxar, eles taxam, não tem essa não. Um monte de empresas aqui fazendo esse tipo de coisa, isso facilita a vida de quem está aqui. E é por isso que eu falo, felizmente a gente está indo para um mundo em que tudo vai ser negociado pela internet. Eu cada vez menos vou em loja física. Por quê? Porque, olha só, já contei essa história várias vezes aqui, vou contar mais uma vez. Eu, quando trabalhava no centro do Rio, costumava comprar as coisas ali no infoshop, né? Porque quando eu queria comprar coisas de informática, sempre estou comprando muita coisa de informática, ali tem muita loja, era muito fácil de eu comprar as coisas ali. Só que o que acontece? Toda vez que começou a acontecer o seguinte efeito, toda vez que eu precisava comprar alguma coisa, eu ia no infoshop, eu não acho que eu quero comprar em nenhuma das lojas, eu acabo tendo que comprar pela internet. Então, no final das contas, eu parei de fazer isso, agora eu só compro pela internet, eu nem vou mais lá, porque eu sei que eu vou perder meu tempo, vou me deslocar fisicamente para lá, ficar andando para um monte de lado, não vou achar o que eu quero e vou ter que comprar pela internet de qualquer forma. Então, no final das contas, é o que está acontecendo com o comércio de forma geral. Ou seja, o que eles querem fazer aqui é prejudicar um monte de gente, um monte de consumidores, um monte de brasileiros para ajudar quem? Eles mesmos, né? Para ajudar a própria lojinha deles lá, ou forçar as pessoas a ir numa loja física comprar as coisas. Um absurdo completo, tem que acabar com isso. Marketplace é o futuro. Esse negócio das pessoas venderem entre si cada vez mais descentralizado, esse negócio de ter uma loja por trás e coisa e tal, isso é baboseira. Pode ser que passe isso? Olha só, se Bolsonaro planeja se reeleger esse ano, eu sugiro que ele não considere isso não, tá? Pode ser que passe ano que vem? Ano que vem tem mais chance, infelizmente. Tomara que não aconteça. Espero sinceramente que não passe adiante isso daí. E realmente é um ponto aqui que começou a contar ponto negativo para o Bolsonaro. Se eu votar nesse cara, vou estar ajudando o cara da Havan? Ih, não sei não, hein? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí E aí E aí E aí